Bem-vindos ao Página 31, meu nome é Júlia Calisto e este aqui vai ser um vídeo um pouco diferente. Como eu sempre falo para vocês me procurarem lá no Scoob, muitas pessoas me perguntam o que é o Scoob. Então nesse vídeo eu decidi explicar. O Scoob é uma rede social brasileira voltada para as pessoas que gostam de ler. Ele combina várias funcionalidades bem legais como marcar os livros que você tem, que você quer ler, que você está lendo e muito mais. E isso vai formando aos poucos uma estante virtual. Dessa estante vão surgindo outras informações extras como o Paginômetro, que é a soma de todas as páginas de todos os livros que você já leu na sua vida. E hoje, gente, eu já vou avisando, esse negócio vicia. Eu já vou explicar o porquê depois. Você pode acessar o Scoob, tanto pelo aplicativo, quanto pelo site. Eu vou navegando aqui, mostrando as coisas para vocês, pelo aplicativo. Quando você entra, vai aparecer um textinho famoso, ou um trecho de um livro, com seu autor embaixo, enquanto a gente espera o app carregar. A primeira coisa que a gente vai ver vai ser as últimas interações dos usuários, sem esquecer que o Scoob também tem a funcionalidade de rede social. Você pode escolher ver as últimas interações gerais de todos os usuários, ver as interações de quem você está seguindo, e ver as interações dos seus amigos. Aqui, no canto superior esquerdo, a gente vai ver uma medalhinha, e ela vai te levar direto para o desafio Scoob. Quantos livros você acha que vai ler esse ano? 3, 6, 12 ou 24? Você escolhe qual desafio você quer participar, e quando você completar ele, você vai ganhar uma medalhinha. Tem umas regrinhas a mais para você ganhar essa medalhinha, mas não é nada demais. Voltando para a página principal, no outro canto, você vai ver um escaneador de códigos de barras. Se por algum acaso você não achar o livro que você estiver procurando no Scoob, o que é muito raro, você escaneia por aqui. Por exemplo, eu vou escanear o livro do cemitério, que eu já trouxe aqui para o canal, por sinal. Então, se você ainda não viu o vídeo, corre lá para ver, porque esse livro aqui é demais. E, olha só. Deixa eu pegar aqui. E então, apareceu exatamente essa mesma edição do livro do cemitério. Então, gente, preguiça, não é desculpa para você não cadastrar seus livros na sua estante. Aqui no rodapé do aplicativo, você vai ver vários ícones. O primeiro é o ícone de uma casinha, que vai te levar para a página principal, onde eu já te mostrei todas as utilidades, né? O próximo ícone é o foguete, que vai te levar direto para a tela de lançamentos. Não de foguetes, dos livros, né? Primeiro você vai ver os últimos lançamentos de todas as editoras. Mas você pode escolher ver só de uma editora, né? Mas o mais legal dessa tela de lançamentos é essa caixinha de presente, que fica no canto superior direito. Algumas editoras disponibilizam livros para sorteios gratuitos no Scoob. Você pode escolher qual você quer participar e só clicar no botão participar. Olha só como é fácil. Aí você pode escolher ver todos os sorteios, ver os que você está participando e os finalizados. Aí você pode ver os ganhadores e pode ser que você tenha sido um deles, né? O próximo ícone do rodapé é uma lupinha. Nela você vai poder pesquisar livros e leitores. Por exemplo, eu vou pesquisar um livro que eu quero ler muito, que é o N de Green Gables. Aí vão aparecer várias edições do N de Green Gables e eu vou colocar a edição que eu vou ler, né? Que é essa daqui. Quando você entrar no livro, você vai ver várias informações sobre ele. Como o título, o autor, as avaliações médias, quantas pessoas avaliaram, a editora, o ano de lançamento, quantas páginas tem, quantas pessoas leram, quantas querem ler e quantas estão lendo. Olha só quanta coisa. Além disso, você também vai poder ver as resenhas dos outros usuários. E se você clicar na capa, você vai ver a sinopse do livro. Além disso, você também pode ver outras edições do livro e livros similares a esse que você pesquisou. Do lado da capa, vai ter um símbolo de um maisinho. Nele, você vai poder ver que tipo de interação você quer com esse livro. Por exemplo, eu quero ler o N de Green Gables. Nessa parte também, você vai poder resenhar os livros, se você já leu, né? E se você estiver lendo, você pode fazer um histórico de leitura. Então, se você quiser pesquisar um amigo seu aqui, você muda o botãozinho de livros para leitores. E coloca o nome dele. Lembra que eu sempre falo para vocês me pesquisarem aqui? Então, é só vocês pesquisarem Júlia e Memo, tudo junto e minúsculo, e eu vou aparecer aqui. Aí você pode ver o que eu ando fazendo aqui no Scooby, e se quiser me seguir, fica à vontade. O próximo item do rodapé é o mais importante do Scooby. É o ícone que te leva direto para a sua estante. De cara, você vai ver as opções Meus Livros, mas se você clicar nessa setinha azul aqui, você vai poder visualizar seu estante em quadrinhos ou em revistas. Mas não fica de chororô, porque eu não ensinei como é que uso estante de quadrinhos e de revistas. Tudo o que você aprender nesse meu vídeo aqui, você pode usar nas outras estantes. É só na hora que você for cadastrar, você muda o botãozinho de livros para quadrinhos ou revistas. É muito simples. Entendido? Do lado dessa opção Meus Livros, você vai ver o famoso paginômetro. E eu vou explicar por que ele vicia. Você vai fazer metas com você mesmo. Tipo, ah, esse ano, nossa, esse ano eu chego. Ah, sei lá. Eu tenho a meta de chegar a 40 mil páginas, que eu tenho 38.789 lidas, né? Ai, você vai ficar com essas metas e vai fazer de tudo para alcançar. Antes do prazo que você se deu, né? Então, isso vai te ajudar a ler mais e mais e mais e mais. E isso é muito bom, né? E o melhor é se você tiver um amigo no Scooby. Isso é ótimo. Não importa se ele está a 100 páginas ou 10 mil páginas de distância de você. Vocês vão ficar competindo para ver quem tem o paginômetro maior. E quando um passa o outro, vocês vão ficar tentando um se distanciar, o outro passar. Isso vai fazer vocês lerem, lerem, lerem sem perceber. E isso é muito bom, por isso que eu amo o paginômetro. Primeiro, você vai ver todos os livros que você tem na sua estante, que você teve alguma interação. Não importa se você leu, se você está lendo, se você quer ler, tanto faz. Mas se você quiser ver a sua estante de um só jeito, você vai clicar nessas bolinhas coloridas. Eu tenho uma história muito engraçada com essa bolinha preta aqui. Depois que eu li a coleção do Harry Potter, eu fiquei muito feliz, porque eu tinha conseguido ler livros de 500, 600 e até 700 páginas. Além da história ser maravilhosa, né? Então, eu queria me desafiar. Ai, eu quero ler um livro de mais de mil páginas. Então, eu falei, pai, quero ler O Senhor dos Anéis. Meu pai já tinha lido O Senhor dos Anéis e falou, não, Júlia, melhor não. Pode ser cansativo, tem muitas páginas, é muito grosso. Só que eu insisti, insisti. E eu ouvi? Claro que não, né? Então, eu peguei O Senhor dos Anéis pra ler. Imagina só, você tem um livro de 200 páginas e um de 1.200. Eles podem contar exatamente a mesma história. Mas no de 200 páginas, o autor falou assim, Eles passaram pela floresta, um dos amigos se perdeu, levaram três dias, três noites. Vai ser uma coisa meio resumida e vai levar no máximo três páginas. No de 1.200, o autor pensa assim, Eu tenho 1.200 páginas de disposição. Eu posso usar um capítulo pra falar de um período que eles passaram. Então, ele vai falar até do barulho que os personagens faziam enquanto eles andavam. Então, teve uma parte que O Senhor dos Anéis tava muito, tava ficando muito cansativo, assim, pra mim. Então, eu parei. Mas por que que você tá falando disso agora, Júlia? Porque tá na cara que eu abandonei o livro. Mas, eu não consigo colocar ele no meu abandonei. Como vocês podem ver, ele tá no meu leino aqui, Faz, mais ou menos, assim, só dois anos. É porque eu acho que se eu abrisse o abandonei, Eu ia falar, nossa, eu não li esse livro. Eu ia me sentir derrotada, sabe? Então, eu não coloquei no abandonei. Mas, olha, vocês, coloquem no abandonei sim, viu? Se vocês abandonaram o livro, coloquem. Porque, vamos supor que a gente tem gostos parecidos. Eu vi que você abandonou o livro, eu vou falar, ah, tem, pega o livro. Ou, se a gente tiver gostos diferentes, eu posso ir atrás do livro, né? Então, gente, façam direitinho essas coisas do Scooby. Depois das bolinhas coloridas, a gente vai ter um coração, Que vai mostrar todos os livros que você favoritou. Eu sei, eu sinto isso igual você. Que você queria dar dez estrelas em vez de cinco, Que é o sistema de avaliação do Scooby. Mas, não é possível, né? Então, você dá cinco estrelas. E também, favorita o livro. Aí, vai ficar muito mais fácil para os leitores, Que eles vão falar, nossa, esse livro aqui, a pessoa amou de paixão, né? O próximo ícone é... São duas setinhas, meio em um formatinho de círculo. Eles mostram os livros que você quer trocar. A troca é um negócio meio complicado. Mas, se você ler os termos direitinho... Talvez você consiga. Mas, sempre, 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 com a permissão e o auxílio de um adulto. O próximo ícone é meio que uma ponta de uma fitinha assim, e um check. Ele mostra todos os livros que você tem, tanto em formato e-book, audiobook e físico. Todos esses livros aqui que estão atrás de mim, eu marco como tenho, né? O próximo ícone é uma caixinha de presente, que não, não é sorteio igual lá atrás. São todos os livros que você deseja. Caso alguma data especial esteja chegando e alguém queira te dar um presente, é só ela entrar aqui no Scoob, ver os livros que você deseja, e falar, ah, isso daqui, pronto. O próximo ícone, pra mim, é o mais importante da estante. A famosa meta de leitura. Muitas pessoas aqui no Scoob fazem metas de leitura. Fazem metas de leitura, tipo, quantos livros eu vou ler no ano, né? Geralmente, elas começam com poucos livros, e conforme o ano vai passando, elas aumentam a meta. Eu, eu não consigo começar com poucos livros. Porque eu tenho muita coisa pra ler, e aí eu boto 24 de cara. Mas, como eu sou afobada, eu, no decorrer do ano, eu boto mais, né? Então, como vocês podem ver aqui, esse escrito assim, Lidos 14 barra 35, mostra que eu já li 14 livros da minha meta, que tem 35. Né, ó, 24 se transformar em 35, sim. Você também pode ver quantos porcento você já leu da sua meta de leitura. Eu já li 40% da minha meta. E esse, igual a esses 14 barra 35, você pode ver em páginas. Eu já li 2.946 páginas, de 7.351. Do ladinho, a gente vai ter esse 30 páginas dia. Quer dizer que eu tô lendo mais ou menos 30 páginas no dia. E embaixo, vai ter um negocinho escrito assim. Velocidade ideal, 17 páginas dia. Isso quer dizer que, se eu quiser terminar toda essa minha meta até o final do ano, eu tenho que ler, no mínimo, 17 páginas no dia. Mas, como eu sempre gosto de adicionar mais livros e mais na minha meta, eu leio, assim, 25, 30, pra eu terminar a minha meta antes do ano terminar. E agora, eu vou apresentar a vocês um amigo do Paginômetro. Tá vendo esse símbolozinho amarelo, com que parece um metrô? Então, essas são as medalhas da meta de leitura. Outro negócio que vicia demais. Quando você começa o ano, você vai estar numa cama, vai ter uma pessoinha deitada. O que quer dizer? Você não tá lendo nada, você não leu nada. Sua leitura, ó, né? Conforme você vai lendo, 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 isso vai passando pra outros meios de locomoção. Por exemplo, depois, vai pro pedestre, andando. Pra bicicleta, pra moto. Pro carro, pro ônibus e pro metrô. Se eu não me engano, são esses. Eu tô de metrô, né? E eu acho o metrô muito bom, porque são 30 páginas no dia, né? Então, mas só tem até o metrô? Não, né, gente? Tem o avião. O avião é um... É uma conquista ótima. Quer dizer que você tá lendo muito, tipo, 40 páginas. E depois do avião, ah, esse... Esse é pra aqueles que não conseguem mais deixar de ler mesmo. O raio. O raio representa a velocidade da luz. Quer dizer que você tá lendo, tipo, 50, 60 páginas no dia. Eu já cheguei no raio uma vez. Uma vez. Eu acho que eu tenho Scooby há mais ou menos dois anos, assim, também. Então, é... Chegar no raio é uma conquista em tanto, sabe? É muito bom. Mas por que eu disse que vicia? É mais você não tiver um amigo no Scooby assim também, né? Porque seu amigo pode estar 100 mil páginas de distância de você. Pode estar assim. Mas você pode ler mais rápido do que ele. Então... Vocês vão ter coisas pra competir. Vão ficar igual. O próximo símbolo é uma estrelinha. Que mostra todos os livros que você avaliou. E, pra variar, eu também tenho história com estrelinha. Gente, esse vídeo tá cheio de história, né? Então, deixa aí nos comentários se você já teve alguma história engraçada, com leitura, assim, que eu quero saber. A história é assim. Quando eu lia os livros, eu não avaliava. Então, teve uma hora que eu falei, não, eu vou avaliar. Só que, não importa se eu gostava ou não do livro, eu dava cinco estrelas. Que eu falava, ah, o livro é legalzinho. Eu tinha dó também. Que o autor teve tanto trabalho, se dedicou. E eu dava menos de cinco estrelas. Tipo, quatro. Porque uma nota é considerável. É boa. Então, de uns tempos pra cá, gente, não faz muito tempo. Acho que desde o início de 2020, assim, eu... Eu botei... Eu liguei esse botão, né? Eu comecei a dar notas reais pros livros. Porque isso ajuda os usuários. Muito. Porque as notas dos livros são baseadas nos argumentos dos usuários. Então, gente, dêem notas corretas nos seus livros. Porque, senão, isso vai confundir todo mundo. O próximo ícone é de um lapizinho, ou meio escrevendo, que mostra todos os livros que você resenhou. O próximo é um ícone de um leitor digital, ou até mesmo um celular, que mostra todos os livros que você lê em formato e-book. Se tem como categorizar os e-books, você também pode categorizar os audiobooks, os livros que você escutou. E, por fim, o último ícone da estante são os lidos por ano. Se você organizar direitinho a data de todos os livros que você já leu, você vai poder ver todos os livros que você leu no ano. Então, isso é muito legal, porque eu posso ver livros que eu li em 2013. E um dia, quando o seu estante estiver bem cheio, assim, você pode fazer uma retrospectiva da sua leitura. Olha só como isso é legal. Então, né, é ótimo você botar datas nas suas leituras também. O último ícone do rodapé é o seu perfil. Quando você entrar no ícone do perfil, você vai ver várias coisas. Sua foto de perfil, seu nome de usuário, quantos livros em geral tem na sua estante, quantos seguidores você tem, quantas pessoas você está seguindo, seu nome, né? E um textinho que você pode colocar. Você também vai ver um envelope, onde você vê todas as mensagens recebidas e todas as mensagens enviadas por você. E nesses três risquinhos vão aparecer várias coisas. Mas os principais são as notificações, onde você vê se alguém gostou do seu post, se alguém comentou. E as configurações, onde você vai formar o seu perfil. O próximo é a meta de leitura, onde eu já mostrei todas as funções para vocês, né? E mais para baixo vai ter a sua timeline, ordenada pela última interação feita por você. Se você quiser ver só a timeline das resenhas, você clica no ícone do lapisinho, que é igual o ícone dos resenhados lá da estante. E no ícone do play, se você quiser ver as resenhas em vídeo. Sim, gente, eu estou postando todos os meus vídeos aqui no Scoob também. Para as pessoas do Scoob também me conhecerem por aqui. Ai, quanta coisa, né, gente? Eu fiz esse vídeo do jeito mais completo possível, para apresentar essa rede social essencial para os leitores. E eu espero que, como ajudou a mim, ajude vocês também. Gente, o vídeo deu um trabalhão. Então, se você conhece alguém que possa gostar do Scoob, compartilha esse vídeo com essa pessoa. E se não for pedir demais, deixe seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, para me motivar a continuar fazendo vídeos assim como esse, diferentes, ou vídeos normais, como as resenhas. Então, gente, o vídeo aí ficando por aqui. Até a próxima página 31. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho